Aleluia! Minha alma deseja, venha o reino de Deus! O nome é Jesus! Irmãos, o convidado para atender um ensaio de decoreca, num estado mais gelado da temperatura. Irmãos, o frio não tinha vitro na igreja, não tinha banco, era o piso batido. E foi para o ensaio extra, no seu regional extra, e chamaram ele para participar. E no meio da orquestra, estava com um banquinho de pé, sentado e assim, e teve um irmão com uma cabeleira vasta igual a mim, e aquele irmão tocava sagote. E tudo o que a gente pedia para fazer, ele chacoalhava a cabeça assim, com negatividade. Não, 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 não. E aquilo foi incomodando, eu não sabia que o ancião estava sentado ali, eu falei com o ancião, o irmão aqui, o irmão, eu falei, irmão, fique em paz, talvez saia para a frente, vai andando, e depois eles conversam sobre isso. Mãe, parece que aquilo foi chamando a minha atenção, e eu fico para o Bernardo, e eu, de repente, chamaram o menino do desejo. que antigamente era 134, agora é 39. Me dizem, aí irmão, eu peguei para o menino assim que estava aqui, eu falei, bota, bora, toca sozinho para nós. Ele fez assim, ó. Só não quiser que eu toque, eu toco, mas o bora é falta de madeira. Escapou. Escapou. Só o mundo falou, bora, bora, toca sozinho. O Bernardo era fraco, mas ele tocava bonito. E tinha o desejo. que pode ser fraco, mas o desejo está vivo. Mas nem sem a festa bandida, vai ficando velho, fica impertinente, ninguém te suporta mais, você nem percebe que você chega, rodinha e espalha, porque você está chato, você está no jeito, que eu to falando de mim também. Olha o cabelo, olha como é que tá. Entendeu? Fica velho, fica insuportável. Tem que fazer uma vez. E cara, deixa ele ir embora, em governo calendário, mas fica um jovem. Não é problema aqui. Olha o meninão ali ó. Estava em 32 anos já ou não? Olha Jesus. Há 18 anos. Entendeu? Então, não pode irmão. E o Bernardo levantou uma voz assim, com uma potência e disse, Eu? Mas sim senhor! Tô cá sozinho? Sim senhor! E ele tinha desejo. E ele tinha desejo. Olha Jesus. O homem em seu casa. E o homem que estava dado, com testa frangida, ele passou a mão no instrumento e começou a falar com Deus do desejo dele. que não vai fazer isso aqui agora. Olha Jesus. Chegou no coro. Esse Deus falou assim, Você tá falando do seu desejo? Eu tô com o teu desejo aqui. Serou o velho com a promessa do Espírito Santo. Ele jogou um fagote assim, com o cadar no fagote. Deus serou 12 almas naquela manhã com a promessa do Espírito Santo. Glória! Glória! Mas por que abriu a boca? Cantou? Falou? Se alguém ouve, se alguém ouve pedir, Deus vai entender o seu pedido. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Amém.